Música Em 2019, o maior congresso de fotografia e filme da América Latina chega a sua 11ª edição. O Wedding Brasil acontece todos os anos na cidade de São Paulo, em abril. E durante todas essas edições, já modificou a vida de mais de 20 mil profissionais. E para continuar fomentando esse mercado que só tende a crescer, em 2015 nós criamos o Make Movie, para reunir a galera de fotografia com a galera de filme e entregar conteúdo de alta qualidade. Quatro anos depois, nasceu o Lume. Ele foi criado para acompanhar os profissionais que, além de casais, trabalham também com as famílias. Esse é um palco exclusivo sobre fotografia e filme de gestante, newborn, parto e ensaio. E assim, eles se tornaram três, que são um só. O Wedding Brasil, Make Movie e Lume são os três congressos simultâneos que se tornaram referência no Brasil e no mundo. Por muitos anos, essas três tribos se dividiram, mas hoje a gente consegue perceber que juntos somos muito mais fortes. E essa força vem de uma vontade em comum, a sede por aprendizado e inspiração. Por isso, em 2019, pela primeira vez, você terá acesso aos três congressos com um só passaporte. Há 11 anos, o Wedding Brasil faz história e você não pode ficar de fora dessa. Além de ser o maior congresso do segmento, também se tornou um encontro obrigatório entre os fotógrafos e filmakers do mundo todo. Nesse evento presencial e ao vivo de três dias, você receberá o passo a passo de como alavancar a sua carreira e conquistar o sucesso profissional que tanto deseja e merece. Além dos três palcos principais, você tem acesso a outros quatro núcleos com palestras que geram ainda mais o valor e impacto no seu negócio. Ou seja, em um só congresso, você tem acesso a sete palcos que tratam sobre assuntos como fotografia, vídeo, casamento, família, tecnologia e empreendedorismo. Nessa edição, são mais de 100 palestras. Pelo evento, já passaram fotógrafos e filmakers de todo o mundo. Representantes de mais de 30 países já estiveram conosco, como Portugal, Canadá, Estados Unidos, Polônia e até da Rússia. Se você é fotógrafo ou filmmaker da área de eventos e família, você não pode perder. Além de todo o conhecimento, você tem a oportunidade ainda de conversar com 5 mil profissionais numa área de 7 mil metros quadrados de feira. Vem! Se você quer conquistar os melhores clientes, o padrão de vida dos seus sonhos e se tornar um profissional referência no seu mercado, esse é o seu lugar. Você vai aprender como imprimir identidade no seu trabalho e emocionar os seus clientes com um produto final impecável e digno de reconhecimento. E essa é a oportunidade de alavancar a sua carreira, junto com os melhores fotógrafos de casamento do Brasil e do mundo. Como você vai alavancar a sua carreira? Dominando as técnicas mais quentes do mercado. No Wedding Brasil, você aprende métodos inovadores, técnicas ricas para aplicar na sua fotografia e no seu filme. Além de tudo o que já apresentamos aqui, você ainda tem direito ao certificado digital, a um conteúdo online, didático, exclusivo e inédito. E também a um aplicativo repleto de informações e oportunidades para você. O evento também te dá a garantia de satisfação. Como? Compre seu passaporte, vá ao evento, aproveite todas as palestras e o networking que o Wedding Brasil, Lume e Make Movie oferecem. Se até o final do primeiro dia você achar que não gostou do que viu, procure a nossa equipe que vamos comprar o seu passaporte de volta. Seja o empreendedor que teu negócio merece e o criativo que os teus clientes buscam. Convoque a sua equipe e aproveitem juntos esta oportunidade. Wedding Brasil, Make Movie e Lume 2019. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Viva essa transformação na sua vida pessoal e profissional. Obrigado.